Temos a mandioca, a gente tem a batata doce, temos o abacaxi também, que tem os pés de banana, tem o pé de laranja, temos o pé de amora, aí a gente rocemo, limpemos e plantemos. A gente fez um trabalho de recuperação do solo com apoio de profissionais de Juruá, de não indígenas, em cursinhos, em formação, em trabalhos conjuntos com biólogos que vieram por parcerias com a ONG CTI, viés à própria FUNAI com oferta das sementes dos adubos orgânicos. E aí essa terra aqui já está sendo trabalhada há dois anos com a colocação desses adubos orgânicos e adubo verde. E aí agora a terra que estava super seca, pelo plantio do eucalipto, agora está super fofinha, está úmido, está cheio de minhocas, que é um sinal de que a terra está se recuperando. Aqui dessa área a gente já colheu milho, já colheu manteioca, e agora então esse dia a gente está plantando milho de novo, a Atiponui. E aí aqui quem está plantando mais é a Paraminim, que pela cultura guaraní, que a mulher que tem nome de Pará é o que tem a melhor mão, mais chances de ter o plantio de milho bem sucedido. A gente come torrado, que daí é muito gostoso também, e você botar nesse amanteioca, né? E a gente não fica só usando a natureza, né? A gente também é facilitador também para o desenvolvimento e para o fortalecimento da permanência da natureza, em relação ao seu cuidado com os bichos que vivem nela, em relação à nossa forma de plantio mesmo, e que a gente pode fazer esses plantios para se alimentar sem destruir a natureza, sem agredir a natureza em grande escala. E os mais velhos, principalmente, colocam de forma muito mais forte, assim, né? De que você comendo sua comida plantada, sua comida natural, assim você está alimentando o seu corpo e seu espírito. E a gente também pode fazer esses plantios que vivem nela, em relação ao seu corpo e seu corpo e seu corpo e seu corpo.